DARIUS! É o maior 880 do top e é isso aí. É o puro Juggernaut, tem HP, tem resistência, sobra dano, mas parece que tem uns pés de curupira de tão lento que essa porra é. Sem brincadeira, ou tu pega Flash e Ghost, ou tu vai ser kaitado até por uma Samira, brother. O problema é que a maioria da galera só joga com o que quer jogar, independente da matchup. E contra Darius, isso te penaliza muito mais que o normal. Você pode ser mono Saiyan, mas se tu picar Saiyan contra Darius, tu vai ser debulhado não importa o quão bom você seja. Uma, três, dez vezes isso vai acontecer e aí tu vai falar que o boneco é pelão. Só que não é, ele é bruto contra muita coisa e uma bosta pra mais um monte. Não tem meio tempo. Viu Darius no time inimigo? Pega uma Vayne top aí e não deixa ele clicar que tu sai do prata. PRATA!